E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Incógnito. Então, hoje, segunda-feira, já sabem, mais um dia de A Caminho do Trabalho. Então, o comentário mais fotado do último vídeo foi do Bernardo, em que ele me pergunta, para mim, qual é que é o melhor projeto em Alfa Romeus, em Portugal, e, se possível, colocar uma foto. Então, isto baseia-se um pouco até do fórum do Alfa Romeu Team, em que temos lá, nós todos colocamos os nossos projetos. E, como não posso escolher o meu, vou ter que escolher outro, apesar do meu ser simples, ou seja, é um projeto. Eu, neste caso, quanto mais simples, isto porque os Alfa Romeus já são tão bonitos, mexer muito, para mim, é estragar. Por isso, tento, se calhar, que eleger, assim, um projeto que tenha, assim, já algum trabalho de trás, em que foi feito alguma coisa com base, mantendo-o mais simples e bonito. Muito provavelmente ia, se calhar, para o 150 Prof, o meu 159 do Leo, do Leopold Macedo. Isto porquê? Porque é um 156, é um 1.8 Twin Spark, tem ali uma mãozinha da Autodelta. O carro é super equilibrado, é super, está super, bem afinado. A escolha de materiais, pá, excepcional, ou seja, o carro tem um comportamento espetacular, bem vejo nos track days. O Leo ali, a puxar por ele, e ele tem um andamento espetacular, ou seja, muito bom. A suspensão, penso eu, que ele tem ali um kit B8 com e-back pro kit. Pá, o carro está muito bem, está, em termos de estéticos, está simples. Tem ali uns apontamentos super simples, ou seja, nada de, nada ali de muito, muito abusado, em termos de muita fibra, muitos body kits, vá, como se pode dizer. Pá, gosto, gosto muito mesmo do carro dele. Está simples, bonito e está super eficaz. Investi o dinheiro onde era preciso, ou seja, na parte da segurança, sistema de travagem, brembo, suspensões. Tudo ali está super bem feito. Por isso, se tivesse que eleger o melhor projeto, a nível nacional, era o do Leo, sem dúvida, que está ali um projeto, pá, excepcional. Ele também gosta muito de mimar o carro. É tudo do bom e do melhor, mas isto tem que ser. Quem faz track days, quem gosta de sentir a veia desportiva que tem os alfas, tem que andar sempre em cima e tem que usar o bom material. Se não, arrisca-se depois a brincadeira acabar, porque folhou qualquer coisa, porque descuramos da manutenção, ou não utilizamos o material bom para durar e para aguentar com o tratamento mais agressivo. Por isso, pessoal, foi este o meu, a minha escolha. Leo, se fiz este vídeo, é pá, olha, pronto, olha. Espero que não te tenha chateado de ter elogido o teu carro. Acho que não, claro que não. Por isso, pessoal, já sabem, vão lá aos comentários, sugerir o tema do próximo vídeo. E, olha, despeço-me aqui. Até o próximo vídeo. Está bom, pessoal? Está lá. Grande abraço.